Música 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 Rominho Braga chegou, tudo bem com você? Tudo bom, como é que tá? Eu tô feliz de estar aqui Nessa vaga, mas o show foi legal, foi bacana, como é que foi? Cara, foi muito bom o show, a galera tá toda, né, muito animada, o comic center, sempre é só loucura, é burda dos trend ups, né velho? É isso aí, dá até progresso Música Eu vou mandar uma pergunta aqui pra você, o que os seus amigos dizem pra você estudar, caralho, que ofensivo que isso soou? Não tenho rima, falar do meu avô Música Eu não entendi a pergunta, você pode repetir aqui no Comédia Central, República do Stand Up, pra você rir? A minha pergunta é muito bacana, o que os seus amigos pensam quando te veem na cama? Eles pensam que eu sou muito foda, que eu mando sem parar, sem parar Eu queria saber, o que seus amigos dizem aí, quando eles sabem que você faz stand up, o que eles comentam, se eles gostam, se eles apoiam, odeiam Sempre que eu falo que eu faço stand up, a pessoa fala assim, é, e trabalho assim Muita gente não acredita, porque se falar que é à toa, você fala assim, ah, tô legal Agora, comediante, a pessoa fala, putz, mas eu tô conversando contigo, eu não tô rindo, não tô rindo, sabe? Eu vou sentar pra ficar da sua autora Pô, é, tá bom, cara Eu sinto que, aí, ó, pode aqui Mipiou tudo, ó Bom, é, eu queria saber se, quando você fala que você é um youtuber, as pessoas acham, perguntam se você trabalha com alguma coisa Ah, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse programa espetacular que eu acompanho há tanto tempo Admiro muito suas jornadas É, então, muita gente tem... Não é assim ser youtuber? Muita gente tem esse preconceito, né, enorme aí E aí, o que acontece? E aí, a gente... Pô, tô lá, sou eu mesmo É, nesse ramo aí de stand up Você vai cortar? Gente, o que? Eu estou gravando! Vai cortar? Ele vai pro show? Pô, vai, vem na premissa, você vai embora? Eu sou um cara... E antes do show, você dá aquela cagada? Normalmente, eu cago durante o show, é um pouco do meu humor, isso, esse humor mais escatológico Já aconteceu de você roubar o texto de alguém ou alguém roubar o seu texto? É meio difícil roubar o texto do meu, porque eu tenho muita piada de não ter o dedo E aí, a pessoa tem que... Caraca, você não tem o dedo? Eu não tenho o dedo, gente O cara não tem dedo, mano, que merda Que merda Mãe, eu te amo Muito obrigado, esse foi ele Vamos lá, soba no palco É que quem? Soba no palco Rominho Braga Tchau, tchau